Chegaram as novas camisas do canal, é isso mesmo que você ouviu, a camisa é perfeita para praticar o mal, parcelas de até 6x sem juros, e você ainda pode ganhar cupom de frete grátis e mais 10% de desconto, não perca tempo, vá agora no link na descrição e adquira já a sua, caso contrário vou queimar sua bicicleta. E ai soberanos, isso mesmo meus amigos e inimigos, eu cheguei nessa porra. Pra fazer mais uma vez aquele quadro cujo a eficiência é igual o futebol apresentado pelo time do São Paulo. Isso mesmo, eficiência zero, pior que uma verdadeira bosta, chega a ser inútil. E eu só faço porque eu sou mais idiota do que quem acredita que Diego Costa, Pablo e Shailon são jogadores de futebol. Porque afinal de contas é como eu sempre digo, não tem zica reversa, macumba ou pacto com o capiroto que faça esse time vagabundo jogar bola. Já tentei até negociar minha alma com o Lucifer, pra ver se esse time cria um pingo de vergonha na cara, mas não tem jeito. Pois grande parte do elenco nasceu pra ser vagabundo apático e com sangue de barata. Parabéns! Um x-bet. Obtenha bônus com código promocional, e seja soberano nos palpites, mas enfim, diretamente da privada gigante localizada na barra funda. Esses caras que por ironia do destino vestem a camisa do São Paulo enfrentam os semundieiras em um jogo onde a derrota é mais do que certa. Tão certa quanto a certeza que temos que o Guarani da capital jamais terá mundial. Mas você acha que tá pouco? Claro que não. Pois como a derrota já temos, agora vamos em busca da humilhação. Mas o que pra gente é humilhação pros jogadores é objetivo cumprido. Pois eles gostam de ser cadela. Às vezes parece que sentem prazer em serem derrotados. Afinal de contas já estão acostumados. Mais do que isso, parece que foram programados para perder. Uma máquina de derrota ambulante. Só não perde quando não joga. Isso que é um exemplo de corpo mole e falta de comprometimento. Já estou até profetizando o que irá acontecer. Os frouxos vão entrar com discursinho politicamente correto. Vão jogar o bom e velho futebol de bosta que jogaram o campeonato todo. Vão tomar o primeiro e vão ficar perdidos em campo. Depois disso vai ser um gol atrás do outro. E no final vão falar que precisa melhorar para o próximo jogo. E nesse ritmo vamos levando até conseguir o acesso para a segunda divisão do ano que vem. É triste mas é o que esses projetios de jogadores querem. E como estamos a mercer deles, só nos resta torcer pela derrota dos nossos adversários diretos na briga pela tão cobiçada segunda divisão. Eu queria acreditar que hoje eles vão entrar com uma postura diferente e que jogarão honrando a camisa e que sairão no mínimo com um empate. Mas eu sou realista. Não tem como esperar outro resultado desses covardes que não seja a derrota. E basicamente é isso. O papo tá dado. Só vou preparar a gasolina para praticar o mal. Poucas ideias. E vou ficando por aqui. Adeus. O papo tá dado. E aí